A TV Alerj preparou uma transmissão especial dos desfiles das 36 agremiações do Grupo Prata na Nova Intendente. São mais de 100 profissionais envolvidos entre técnicos e jornalistas em dois dias de festa. Uma unidade móvel, dois caminhões de apoio. Instalamos na avenida cinco câmeras robô, duas gruas e mais sete câmeras que serão operadas por cinegrafistas. Tudo para levar até você todos os detalhes de cada escola de samba.